Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de OpenStack. Hoje vamos falar sobre os famosos Security Groups, um termo que é muito utilizado no mundo de Cloud Computing. E antes de começar esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, comente aí o que você está achando dessa série, está achando legal, está achando uma naba, comente aí para eu saber, tá? Não esqueça de verificar também o curso Formação Profissional Linux que está aqui na descrição, tá? Bom, vamos lá. Um Security Group nada mais é do que um Firewall a nível de instância, a nível de rede, das redes virtuais que a gente está criando. Então eu posso pegar uma rede, atrelar um Security Group nessa rede ou na VM e ela vai proteger minha VM, tá? Então você pode criar regras como, por exemplo, eu só quero habilitar o acesso ao SSH, Ah, só quero habilitar o protocolo SMP, só ping, só isso, só aquilo. Você cria exatamente as regras de Firewall que você cria lá no IPTables, no Firewall CMD, whatever. E aí você cria isso dentro de um Security Group. Então vamos dar uma olhadinha aqui em Network, Security Groups. Você tem sempre um Security Group Default, se você clicar aqui em Manage Rules, você tem algumas regras, tá? Aqui são regras que eu criei separadamente, mas vamos lá. E Grass são as regras que estão saindo da rede, e Ingrass são as que estão entrando na minha rede. Então, por exemplo, o tráfego que está vindo, tá? Tudo que vier em IPv4, no protocolo TCP, na porta 22 de qualquer rede, eu estou aceitando. Se vier um tráfego ICMP de qualquer rede, eu também estou aceitando. Ou seja, ping, né? Se eu deletar isso aqui, ó, acesso SH não funciona mais por padrão. Aqui, ping também não funciona mais por padrão. Isso aqui é o Default, tá? Como você pode ver aqui no Ingrass, eu não estou definindo de qual rede que eu estou aceitando. Ou seja, eu não vou aceitar nenhum tráfego. Então, se você quiser criar um outro Security Group, você pode vir aqui e botar aqui, sei lá, 4F Security Group. E você cria um novo grupo, e aqui você pode adicionar as regras que você quiser. Clicando em Add Rule, né? Você tem as regras, e aqui já tem algumas regras prontas, que você não precisa nem, é... Nem, 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 nem digitar nada, ou procurar a porta manualmente. Então, ah, quero habilitar o LDAP. Por padrão, ele já vai saber que o LDAP é a porta lá, 389, e vai habilitar. Então, você pode criar aqui alguma descrição para a regra. De onde você quer que esse tráfego venha, né? Que você vai habilitar. Você pode falar que vai vir de um outro Security Group, por exemplo. Tudo que vier do Default, eu vou aceitar. No nosso caso aqui, o CIDR é uma rede. Então, se eu botar 0.0.0.0 barra 0, significa que eu aceito tráfego de qualquer rede. Se eu quiser um tráfego de um IP específico. Por exemplo, cria aqui e eu quero aceitar o tráfego do IP 105. Então, eu poderia simplesmente pegar isso aqui e colocar aqui. Só que como tem que ser no formato CIDR, se eu quiser aceitar só de um IP, eu boto barra 32. Barra 32 significa que ele é um IP único. Porque os 32 bits estão sendo utilizados para a rede. Ou seja, não tem nada além do 105. Não tem como ser mais que 105, nem menos que 105. É 105 ideal. Então, eu crio a regra lá. Então, todo o tráfego que vem referente ao LDAP no protocolo TCP, desse IP específico, eu vou aceitar. Tudo que seja alguma coisa diferente, que não seja desse IP, eu não vou aceitar. A ideia do Security Group é você criar regras extremamente específicas para o que você precisa. Por exemplo, quero habilitar somente o acesso via SSH de algum host específico. Não de todo mundo. Então, você define aí uma vlã ou define um IP específico. Só uma pessoa pode acessar tal VM. Eu crio, então, uma regra de SSH só para aquela pessoa. A gente pode fazer isso pela linha de comando também. Então, aqui a gente também tem o OpenStack Security Group List. Você pode listar o Security Group. Isso aqui vai mostrar os dois que a gente tem. Então, a gente tem aqui o Security Group, 4F Security Group. Tem os Defaults, que são os Defaults de cada projeto, muito provavelmente. Aqui, cada projeto separado. Se eu quiser listar para o projeto, possivelmente eu consigo fazer esse filtro aqui. Project Admin. Eu consigo listar tudo que é do projeto Admin. Então, são esses dois Security Groups que a gente está vendo aqui. Para criar um Security Group, Security Group Create. Coloco o "-h", aqui. E aí, claro, você não vai definir as rows aqui. Você simplesmente vai criar o grupo, assim como a gente fez pela linha de comando. Então, ali, a Create, menos menos Project. Vamos garantir que a gente está no projeto Admin. Vamos criar um 4F Security Group CLI, que é linha de comando. Então, ele vai criar o Security Group. Se eu der um OpenStack Security Group List, eu mostro aqui qual que é o Security Group. Se eu quiser mais informações, eu posso dar um Show e eu coloco aqui o ID do Security Group ou o Name. Então, eu posso colocar aqui o que eu acabei de criar. E ele vai mostrar algumas informações. Então, aqui tem as regras que ele tem. Uma regra de egress, qual o tipo, qual o ID e tudo mais. Então, se eu entrar aqui em Security Groups, eu devo ter o outro Security Group aqui, que é o CLI. Então, se eu entrar aqui em Manage Rules, eu tenho as regras aqui. Certo? Se eu criar uma regra, ele vai vir para cá. Então, por exemplo, Security Group, eu posso dar um "-h", aqui para ver mais opções que eu tenho relacionadas a um Security Group. No caso aqui, eu preciso do Rule Create, que é para criar uma regra. Então, Rule Create. E ele coloca aqui o "-h". Então, você vai ter as mesmas opções que você tem lá na interface gráfica do Horizon. No nosso caso, é uma regra de ingress, não de egress. Então, ingress é a default, ou seja, eu não preciso especificar. Por padrão, ele já sabe que é uma regra de ingress. Aqui eu posso definir uma destination port. Por exemplo, o tráfego SSH passa pela porta 22. Então, aqui eu preciso saber que o SSH usa a porta 22. E quando eu estou na interface gráfica, eu posso só dizer que é o SSH. Certo? Então, se eu for usar o destination port, eu preciso falar que é isso aí. E aqui eu tenho o Remote IP, ou seja, eu posso definir aquela rede. Vai ser de um CIDR específico ou de um IP específico. Eu posso definir aqui no Remote IP ou de um outro Security Group. E o protocolo, TCP, UDP e ICMP. E aqui eu consigo definir esses protocolos. Então, vamos criar uma regra para o SSH. Seria mais ou menos o seguinte. DST port 22. Protocolo TCP. O ingresso eu não preciso colocar. Se eu quiser colocar aqui um, menos ou menos, Remote IP. Vamos colocar aqui 192.168.0.105.32. E por último, o que eu coloco aqui? Qual que é o Security Group que eu estou aplicando essa regra? Que nesse caso é o 4F Security Group CLI. Então, está aqui. Criou a regra. Se eu autorizar aqui, ele já deve mostrar para nós a regra que ele criou. Uma regra de ingress, IPv4, TCP, porta 22. Tudo que vier desse IP específico. Isso aqui você vai entender melhor. Se você não ficou claro aí no conceito, você vai entender melhor quando a gente começar a criar as máquinas virtuais. Porque justamente na hora de criar a máquina virtual, a gente vai falar para qual Security Group ele deve ser aplicado. Que vão ser as regras que vão permitir se a gente vai poder acessar o SSH ou não. Então, se esse vídeo ficou claro para você, deixe seu like, deixe seu comentário, comente aí uma sugestão de vídeo. Um grande abraço e tchau!